O que você trata? Mas não apareceu carro pra escolher de nada. Claro que apareceu. Pra mim não apareceu, cara. Apareceu, cara. Ah, eu não tenho que ter uma personalizada. Eita! Nossa! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Ai, a gente já não fez essa corrida, não? Que isso? Para de bater em mim. Vocês fizeram a... Porra, Bruno, na moral, hein? Caralho, velho. Eu vou começar a dar rede no meio da corrida, velho. Ai, caramba. Sai do mesmo? Não, não, não. É que eu gosto, velho. Para aí! Eita! Não, cheguei. Eu vou... Vai encher o saco da Raquel, velho. Que isso? Tem toque em você, eu não tô de carro rosa, não, cara. Eu já fiquei fodido por último aqui. Eu não enxergo onde chegar. Carro branco, você já ia me fuder de novo. Ai, toque em você, velho. Que de nada me rodou, seu caraca piada. Eu? Eu? Vamos lá, vambora, vambora. Vambora, vambora. Eu não sei de nada. Vambora então, Raquel. Eu não sei de nada. 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 Eu vou bater em você. Eu vou bater em você. Eu vou bater em você. Vou te tirar da corrida. Vamos, vamos, carro. O outro, cara. Eita, caralho. É quem eu vi, cara. O Adler. Eu tô falando que o Adler está. Mano, e o teu senhor não personalizado. Exatamente, cara. Agora. Ó, Luiza, pelo amor de Deus. Acelera essa desgraça desse carro aí, hein. Para, não fala comigo. Não, carro, não cai não. Caralho. Caralho. Cara, é que foda, cara. Que foda, cara. Que foda. Que foda, cara. Que foda. Que foda, cara. Cara, é sensato. É que foda. Que foda é. Ah, não, cara. Aaaaaaaaaaaaaaaaah. Vai ser corrida cancelada aqui, velho. Eu peguei o carro errado. Caraca, Cavaco. Eu tô com o Sultã e não tá personalizado. Porra, só corrida lixo. Ai, que foda, cara. Só corrida lixo. Eu gostei dessa corrida. Eu gostei, velho. Que foda, cara. Que foda que é essa. Quem pegou corrida, carro errado aí é que é burro. É, também tem essa, né? Ah, mentira, cara. Ah, o Osiris faz na moral, tá vendo? Fudeu, Raquel. Ai, droga. Cala a bola. Calma, eu tenho 20, tá indo de boa aqui, velho, na moral, mano. Ah, ninguém perguntou, não, mas tô falando de você aí. Por exemplo, o que? Errei. Errei, passei. São duas voltas, cara. O Lavada tá em primeiro, não pode ser. Não pode ser, velho, tá vendo, mano? Puxa, caltou. Ai, que bosta, nossa. Que merda. Não gostei, porque a corrida tá com duas voltas, velho. A Raquel. Corrida tá com duas voltas? Zig-zag, 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 zig-zagou. Inguiçou? Inguiçou. Ela tá quase inguiçou ali. Eu? Inguiçou. É que fazia muito tempo que eu não ouvia isso, cara. Caralho, inguiçou. Que merda. Caraca. O carro tá batendo sozinho. Sai daí. Falta fufa. É. Pode. Vai! 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 Vai, vai! 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 Caraca! Essa corrida é grande. Personalizado e... Gente, vocês estão de brincadeira que tem mais uma volta. Tem duas voltas ainda, ferrou. Tem mais uma? É. caralho bruno que merda hein não ia ficar maneiro 51 check-points a corrida velho aí sim aí sim cara caralho o grossinho aqui já nossa que merda carro porra caralho mas que caralho eu me fudi mais ainda jesus aqui não pode deixar o acelerador eita caralho não sei onde vocês estão não mas tem um lugar aí que tem que ficar assim velho quando você pude plataforma e plataforma você vai bater o carro das esquinas talvez não o luísa cadê você luísa aí a raquel tá do seu lado eu não tá aqui na frente aqui eu queria entender porquê que essa coisa eu só tô filmando você aqui ó rodando todas as curvas eu tô muito muito mais rápido eu acho muito mais aí eu bati no seu carro eu não sei eu nunca vou fazer o carro mas o nome lá em cima cara como qualquer outra comida e como que você foi não vai passar velho vai passar velho vai aparecer o carro para escolher de nada cara não apareceu o carro mas o primeiro que eu tô tentado transforma nessa E aí nossa você não é galera eu vou não não eu vou não você atenção não é tal vocês olhar no vídeo lá depois do no bosco tá natural caralho não trapar stop fala o meu caro isso vai ficar agora no meu bravo na hora mesmo vem para fora agora só a caminho. Que isso? Caraca, arde da ladroalha. Meu, não vai. Ah, saquei, porra, caralho. Opa, opa. O Dinato já tinha feito essa corrida. Não, cara, eu não fiz. Olha lá, Sultã, Rally e Sultã, e eu peguei o Sultã. Eu gosto desse carro pra caralho. Gente, como que passa aqui debaixo da água? Não passa. Tá bem rápido, aí você consegue passar. 100% efetivo, hein. 100%. Pô, mas eu tô indo super rápido. Não vai, não vai, não vai. É, o Sultã. Mas eles roubaram aí. Uma raiva disso. Eu tô adquirindo aqui o caminho aqui. Como é que sai da água, cara? Tem que ser bem rápido, Raquel. Então quer dizer que vocês estão enguiçados aí. Bem rápido, aí você consegue, Raquel. Isso aí, cara. Caraca, não tá indo. Tá indo, sim. Eu fui, todo mundo passou, Raquel. É, a gente tá tentando entrar no piscinão de homens ainda. Não dá, minha filha. Não dá, só pro Sultã, que pro Sultã eu passei na moral. Como é que faz, então? Ah, tá pro Sultã. Tem que fazer arte, não vou precisar. Se você não souber roubar, minha filha, ninguém aqui mais sabe. Então bugou aí, a internet segurou isso. Na verdade, o Cavaco esqueceu, né? Me tá inventando um monte de desculpa. É, eu também tô achando que... Eu nunca vi isso acontecer que o Cavaco tá falando. É, tipo, não pegar o Cavaco. Para de ser mentiroso, careca. Você foi burro e não pegou o carro certo, igual todo mundo. Ok. Então tá bom. Por que você não pode ser igual a todo mundo? Porque ele é careca. Porque ele é careca. Porque ele é careca, exatamente. Exatamente. Tá quase terminando já aí, Kroos? Só caminho. Eu tô... Kroosinho. Eu acho... Nossa, eles tão aqui. Kroosinho. Baixou mais isso aí, né Kroos? Sem graça não, né? Sem graça não, né? Kroosinho. E aí, eu falei, velho. Bateu aqui, desceu. Passando no piscinão. Vamos lá tomar o banho. Aí, Renato, tomara com você. Bom... Tchibum. Que delícia, moleque. Gente, como é que eles passam aí, ó? Caraca, vocês estão tentando passar embaixo do piscinão. Quem tá me soltando aqui? Eu tô com vontade de coçar o saco, só que não dá porque eu tô correndo, mano. Dá a cheirada, né? Tipo, dá até pra coçar, né? Mas não dá pra cheirar, né? É, pô. Calma, calma aí, dá tempo. Caraca. Eu tô na... Ó, não vem que nem um doente e me roda não, hein? Eu jamais farei isso. Não, vida da puta. Ah, que viadão, maluco. Ai, caramba. Vida da puta. Conseguiu já, Dinata? E aí, Dinata. Conseguiu passar o piscinão já de novo? Já. O Sutan passa de boa, não trava não. Ele ainda ele afunda lá na água e sai da água, tá ligado? Boa, véi. É sim. Não! Ai, ai. Péu da puta. Eu vou... Pox tem de você no mundo. Todas as coisas que eu tiver. Tá louco. Pox tem mais corrida do mudinho, ó. Quem que vai... Quem que vai ficar no início aí na corrida aí, hein? Não pode ser eu, galera. Tem primeiro no tempo todo na corrida, véi. Péu chegar na piscina lá. Péu chegar na piscina lá. Péu chegar na piscina Alde Ramos. Péu chegar na piscina Alde Ramos. É, a piscina Alde Ramos foi fogo mesmo. Oh, um aqui. Iiii... Iiii... Chegou já no piscinão aqui? Vamo lá, véi! Vamo lá, carro. Ah, não, mano. É piscinão caralho. Cadê o Bruno Alpes? Piscinão é pros fracos, né, o cross? Lógico, não tô com calor. Concentrate que eu tô fudido. Bora aqui de boinha, pá. Não, 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 não faz isso, carro, não. Explodindo ainda no meio do caminho. Devagar, 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 devagar. Raquel ficou em silêncio agora? Que que foi, Raquel? Eu tô aqui, ué. Concentrada. Ah, porra. Consegui passar daquele piscinão escroto? Croto? Isso não? Croto. Croto pra caralho. É, isso aí mesmo. Afundei na água, merda. Valeu, torrada. Vai, diabo. Caramba, até na hora de cair com o carro, o Bruno atrapalha, velho. Pô, mas eu tava caindo. Impressionante isso. Caramba, até na hora que tá caindo com o carro, ele tá atrapalhando, viado. Mas eu caí em cima de você, você queria que eu fizesse que restaurasse? Voasse? Não. Sai da minha frente, velho. Ô, meu, eu tava caindo, ô, filha da puta. Cai pra outro lugar, não cai no meu rumo, velho. Entendi, velho. Vou pausar a gravidade, assim. Isso, arrumou... Deve ser o carro pra outro caminho, cara. Vai levar pro meio do teu cu. Opa! Eita! Raquel! Conseguiu pegar o checkpoint depois do piscinão de Ramos lá? Aham! Faz tempo, né? Aí, ó. Aí sim, ó. Tá tudo sacanagem, Osílios? Ai! Você conseguiu, Lua? Claro! Não, mas dá pra fazer a corrida inteira de boa. Só o piscinão mesmo que... Eu e a Raquel passou por ele, tranquilo. É, mas aí eu não tô ligando. É o... Vocês passaram? Tranquilo? Sério? Vocês passaram tranquilo? Não! Aham! Claro que foi! Mas... Tranquilo! Tranquilidade total mesmo! Pelo menos a gente não rouba, né? Pelo menos a gente não rouba, né? Vou lá ver o vídeo de vocês e tal, depois, pra eu ver isso, hein? Não, eu roubei! Eu fui por fora! Ah! Aí, ó. Agora sim, ó. Eu acho que era meia hora aí pra não roubar e tomar MC. É boa! Aí, o Croce já chegou, todo mundo chegou. Vai acabar! E o Croce chegou também! Boa! Boa! Ai, que corrida longa! Meu Jesus Cristo, cara! Que isso? Meu peru de asa mesmo! Tá louco! Que isso? Não costa o saco! Já tomando Red Bull aí? Todo mundo costando o saco e cheirando porque conseguiu terminar. Não, todo mundo não. Tem duas pessoas aí que não conseguem fazer isso. É, então... Ainda bem, né? São os privilegiados! Ah, deve ser muito ruim ser homem. Tá louco! Sério mesmo? Ah, sei lá! Prefiro ser mulher! Tá louco! Prefiro ser homem! Prefiro ser homem! Tchau! Tchau! Tchau!